Eu tô indo lá pro lado da perna, vou dar uma roda, não sei o que fazer, cara. Tô, tô indo lendo, pô. Ele não vai. Valeu, Moisés. Falou, estimado. Ah, Silve. Ah, Silve. Eu sonhava uma vez, quando eu era guria nova, de vir um cavaleiro assim, não sei? Me pegar assim pela cintura, me levar toda a vida, mas ir por aí toda a vida. Eia, credo. Em cima dos cavalos, aí, pacotá, pacotá, pacotá. Ah, aí veio o tiberio, me pegou de bicicleta, uma monarca e barra forte. Veio o cavalo em cima da bicicleta. Pedalando um dia de noite e disse, vamos embora, tá bom, vamos. Lá se foi o meu sonho. E aí, ó, meu Deus, caquei vestido, não sei? Bem armado em cima do cavalo, não sei? E aí, vem aquela coisa, pacotá, 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 e me pegou assim, vai, vai-se embora. Aquelo cavalo bem bonitão, credo. E aí, agora passou aqui o coisa querida ali, até me lembrei, quando eu era curia nova, que eu queria fugir de cavalo. Olha, não se pode ter tudo, né? Como diz o outro, não se pode ter tudo. É o cocô quero, não é o cocô tenho, é o cocô posso. Não é o cocô tenho, né, querida, é o cocô posso. Ué, mas que ia ser móia. Meu Deus do céu.